Um dia por vez, meu Jesus Sou apenas humana Minhas forças poucas são Ajuda-me a crer no que posso ser Confiando em Ti Mostra-me o caminho Que tenho a seguir Por compaixão ensina-me a viver Um dia por vez Um dia por vez, meu Jesus É tudo que estou a pedir Concede-me forças Pra em cada dia viver meu querer O ontem passou, meu Jesus O amanhã poderá não ser meu Por Teu amor Ensina-me a viver Um dia por vez Senhor, Tu sabes As lutas que existem aqui Mas sei que estás sempre comigo Fazendo-me vencer São tantas angústias Violência e dor Violência e dor Por compaixão Ensina-me a viver Um dia por vez Um dia por vez Meu Jesus É tudo que estou a pedir Concede-me forças Pra em cada dia viver teu querer O ontem passou, meu Jesus O amanhã poderá não ser meu Por Teu amor Ensina-me a viver Um dia por vez 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 Um dia por vez